Eu te quero muito, Bruno. Mas eu quero por inteiro. Não pela metade. Bruno nunca conseguiu esquecer Raquel. E ele decide abrir o jogo com a esposa. Eu sou apaixonado por outra. Me perdoa por ter sumido no Natal. Eu sei que você já sabe por que me contaram que você foi até a delegacia. Eu fui. Eu fui até a delegacia, Bruno, pra te dar um beijo. Você sabe o que aconteceu? Riram de mim. Eu fui pro Quilombo. Atrás da Raquel. Da Raquel. Hoje, o Outro Lado do Paraíso.